O repórter 10 agora se conta aqui já com a viatura da região do 9º Batalhão de Polícia, esses três aqui acusados de roubo no Mucambinho, até que os policiais, policiais eles chegaram a levar alguma coisa das vítimas? Com certeza, tomaram a mochila, não foi encontrado a mochila, foi encontrado só um celular com ele, da vítima, e eles estavam fazendo assalto ali na rua Janadar, que ali no Mucambinho, próximo do Escolão, e foi detido aí pelas nossas guarnições aí no 2º Batalhão, fizemos um cerco lá, conseguimos prender todos eles. Eles estavam, qual deles estava com o aparelho celular? Eles estavam, cada um com arma artesanal e o outro com arma branca. Esse aqui está dizendo aqui que não tem passagem, mas disse que não roubou nada, mas está aí, agora o policial relatou que vocês estão... Eu não tive uma faca por falar, tá feito. Diz aí, fala a verdade, legal. Não, ninguém roubou nada aqui não. E o que a polícia está falando aí? E por que você é zangado? Não, quer dizer que a polícia está mentindo. Não, não está mentindo não, ninguém está mentindo. Mas aí disse que a vítima reconheceu vocês. Não, o senhor está fazendo pergunta para vocês agredirem não. Mas você roubou ou não roubou? Fala a verdade. Não roubei nada não, senhor. E esse celular que foi encontrado no poder de vocês? Não deu não. É da vítima? É do diabo. Então é do diabo. Então está aí, comandante, os homens aí passam que estão drogados aí, que estão tão zangados aí, com raiva, mas isso aí... Aí é a versão deles aí, dos garotos aí. Mas foi pego com ele, duas armas, né? Estão detidos aí, vamos peçar para o delegado aí, para fazer os nossos procedimentos legais. E a gente restando aqui, mais um flagrante do Repórter 10.